Você precisa fazer uma entrevista em inglês, por exemplo. Aí você tá desesperado, você entra no cursinho de inglês pra aprender inglês pra sua entrevista, mas é entrevista daqui a um mês. Você vai ter que marcar entrevista pra daqui a cinco anos. Porque o cursinho de inglês é longo. Você vai lá, são três anos, sei lá, cinco anos pra terminar um curso de inglês. Gente, ninguém tem tempo pra ficar esperando isso. Não dá pra você ficar esperando terminar um cursinho de inglês pra depois fazer a sua entrevista. Você precisa atender a sua necessidade ali, na hora. Então, a sua necessidade é entrevista? Você vai se preparar pra entrevista. Conseguiu? Passou pra entrevista? Show de bola, vamos dar continuidade no seu inglês. Mas você já resolveu aquele problema. Mas, Adriana, tem como eu estudar só pra entrevista antes de aprender o resto que eu tenho que aprender de inglês? Gente, inglês eu tenho que aprender sempre. Não é que você tem que ficar estudando mil anos pra depois se preparar. Dá pra você preparar ali que você tá aprendendo pra atender a sua necessidade. Olha só, vou dar um exemplo bem prático. Vamos colocar que você é ambulante e vende alguma coisa na praia e é uma praia que só tem gringo. Dá pra gente preparar o inglês pra você conseguir vender na praia. Ah, você recepciona num hotel. Dá pra gente aprender inglês só pra você recepcionar os turistas ali no hotel. Você pega o que você precisa ali pra sua situação. Aí você aprende aquilo ali. E os extras você vai aprendendo depois. Mas você já solucionou o seu problema.